Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar aqui o estudo dos ossos do membro inferior. Vamos começar a estudar o fêmur direito e os seus acidentes ósseos. Vamos começar pela parte proximal do fêmur. Temos aqui a fóvea da cabeça do fêmur, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, a linha intertrocanterica, aqui acima o trocanter maior, mais aqui abaixo o trocanter menor, a fossa trocanterica, a crista intertrocanterica, a linha pectínea, a tuberosidade glútea. Temos aqui a linha áspera, a linha áspera, lábio medial, temos aqui o eixo do fêmur, vamos agora para a parte distal do fêmur, temos aqui a superfície patelar, o epicôndilo medial, vamos à parte posterior do fêmur, temos aqui a fossa intercondilar, a linha intercondilar, a linha lateral supracondilar, a superfície ploplítea, a linha supracontiliana medial, o tubérculo adutor e o epicôndilo medial. E é isso pessoal, até o nosso próximo estudo.